Hoje vamos costurar bolsos cargos. Sabe aqueles bolsos que vai na perna de bermudas e calças? Vou mostrar pra vocês como fazer uma costura simples com acabamento profissional, digno de loja. Olá meus amores, tudo bem? Bermuda masculina que estou ensinando passo a passo aqui no canal desde a modelagem. No vídeo da modelagem eu deixei tabela com medidas para que vocês possam fazer essa peça nos tamanhos P, M, G e GG. Montamos a frente, bolsos e zíper e as costas com bolso embutido. Todas essas partes eu ensinei aqui no canal e o link dessas aulas está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Hoje vamos costurar os bolsos cargos, os bolsos que vão nas pernas. Após montar a frente e as costas da bermuda, você vai fechar as laterais e a peça vai ficar desse jeito. Feche apenas as laterais e deixe o entre pernas aberto. Medidas para o bolso cargo. A partir da barra, deixe um espaço com 8 centímetros. Esse espaço deve ser suficiente pra você fazer a barra. Nessa peça eu vou fazer a barra dobrada duas vezes, por isso deixei 8 centímetros. O bolso cargo, ele tem que ficar bem próximo à barra da bermuda, que vai ficar exatamente na altura do joelho. Dos 8 centímetros para cima, marque 18 centímetros. Esse será o comprimento do bolso. Lembrando que essas medidas são para bolso cargos nos tamanhos adultos. Na largura, deixe 16 centímetros, de forma que 8 centímetros fique na parte da frente e 8 centímetros na parte das costas. Pois esse bolso deve ser centralizado na costura da lateral. Com o auxílio de uma régua, ligue os pontos, demarcando aonde você vai costurar o bolso. Eu gosto de marcar o retângulo completo, pois assim no momento de costurar o bolso, é só se guiar pela marcação. Faça isso nas duas pernas. Esse é o gabarito do bolso. As medidas se encontram na videoaula, onde eu ensinei a fazer a modelagem completa dessa bermuda masculina com bolso cargos. O bolso, nós vamos apenas dobrar o tecido avesso com avesso, preste bem atenção, avesso com avesso e a partir da dobra do tecido, eu vou deixar um espaço com 9 centímetros e fazer uma marcação na parte de cima e na parte de baixo. Nas marcações, faça uma costura com cerca de 3 centímetros. É só começar a costurar da margem do tecido para dentro, avançando cerca de 3 centímetros. Faça isso na marcação de cima e na marcação de baixo. Não esqueça de dar retrocessos nessa parte. Fizemos uma espécie de prega no meio do bolso. Abra as pregas, centralize e faça uma costura próximo à margem do tecido, a fim de prendê-las, para que elas se conservem assim, abertas. E aí E aí E aí O bolso é o bolso. O bolso fica desse jeito. Você pode utilizar esse lado para fora da peça ou o outro que mostra a prega. Eu vou utilizar esse lado da prega porque eu acho mais bonito. Nessa parte do bolso, vou fazer uma barra dobrada duas vezes. Eu dobro meio centímetro para dentro, depois dobro novamente um centímetro e faço a barra assim dobrada duas vezes. Se você tiver dificuldade, você pode fazer o acabamento na máquina overlock e depois dobrar apenas uma vez. Barra pronta, agora é só costurar o bolso na marcação que você fez na perna da bermuda. No momento de costurar, é só apoiar o bolso na marcação e dobrar cerca de um centímetro do bolso para dentro e costurar pela volta. Caso você não tenha tanta experiência, pede socorro para o ferro de passar e vinca todo esse bolso no ferro de passar roupa. Assim, quando você for costurá-lo na perna da bermuda, o bolso vai ficar perfeito. Já está totalmente vincado por onde você deve costurar. Bolso cargo costurado, mas espera um pouquinho que ainda não terminou. Vamos colocar a lapela, porque todo bolso cargo que se preze tem uma lapela. A lapela eu optei por fazer em dois tecidos. Um tecido principal, que vai ficar à mostra, e um outro tecido como forro. Mas você pode utilizar apenas o tecido principal e desenvolver a sua lapela. Coloquei o tecido direito com direito e vou costurar por toda a volta da lapela. É importante que no momento de fazer essa costura, você deve verificar que a sua lapela deve ficar na mesma largura do bolso. Ela não deve ficar menor e nem maior. Aqui eu vou costurar deixando um centímetro de margem por toda a volta. Após costurar, é só virar e fazer um pesponto por toda a volta. Antes de costurá-las na peça, verifique se as duas estão da mesma altura e a largura deve ser igual à largura do bolso. Na parte superior, fiz um acabamento na máquina overlock. Posicione a lapela próximo ao bolso, com o lado avesso virado para cima. Entre o bolso e a lapela, você deve deixar um espaço de meio centímetro. E faça uma costura reta por cima da lapela, lembrando que o lado avesso da lapela está virado para cima. Posicione de forma que o início da lapela fique rente com o início do bolso e o final fique rente com o final do bolso. Lapela fixa, confira a posição. Se estiver tudo ok, é só dobrar a lapela por cima do bolso e fazer um pesponto com a largura de meio pezinho de máquina por cima da lapela. Bolso cargo costurado, você pode colar um pedacinho de velcro na lapela e no bolso, para que ele se mantenha fechado. Mas isso é opcional. Após fazer os dois bolsos, é só fechar o entre pernas e fazer as barras. A sua bermuda está quase pronta. No próximo vídeo, pessoal, eu ainda vou trabalhar nessa peça, pois iremos colocar o cos. Tá ok? Se tiverem dúvidas, sugestão ou críticas, deixem tudo aqui embaixo nos comentários. Um beijo, meus amores, fiquem todos com Deus e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!